Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como serão os filhotes das calopsitas, do seu casalzinho aí de calopsita. Antes da gente começar esse vídeo, gente, se inscreve aí no canal. O porquê é se inscrever no canal? Eu mostro muita coisa aqui diferente, muita coisa que vai ajudar você no seu criadouro ou nos seus animais de estimação. Então, curte aí nosso vidinho também, porque você curtindo nosso vídeo ajuda bastante o canal, compartilha bastante ele também, certo? Então se inscreve aí, já ativa o sininho e curte nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre mutação e como serão os filhotes, tá? Eu tô recebendo aí muita pergunta, por exemplo, eu tenho um macho cinza e uma fêmea canela, como serão os filhotes? Eu tenho um macho canela e uma fêmea cinza, como serão os filhotes? O Marjorie, eu tenho um casal albino com cinza, como serão esses possíveis filhotes? Então vamos lá. Eu sempre faço as gravações na outra parte do criadouro, tá? Meu criadouro tem duas partes, não cabe tudo num lugar só, então eu dividi. E hoje eu vou fazer o vídeo aqui fora. Aqui tá mais claro, eu tenho bastante cor diferente aqui de calopsita. Eu acho que eu vou conseguir explicar melhor aqui. Bom, primeiro, pra você saber que cor vai ser os filhotes, você tem que entender de mutação, tá bom? Mutação, no caso, a mutação do sexo ligado. O que seria a mutação do sexo ligado? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aqui no canal, eu não sei se eu vou conseguir colocar a tag aqui em cima, tá? Porque eu nunca coloquei tag. Então, se a tag não tiver aqui em cima, vai tá aí o link na descrição do vídeo. Mutação do sexo ligado nada mais é do que o macho, tá? Carrega no sangue. Então, determinadas cores, mutações, só nascem se o macho carregar no sangue, tá bom? Então, vamos partir do princípio que você não sabe o que o seu macho porta. Você comprou aí o seu casal, você não sabe o que o macho carrega no sangue e você quer saber o que vai nascer desse casal. Então, aqui, ó. Eu tenho um macho cinza, que é aquele ali no fundo. E tenho essa fêmea aí, canela-pérola. O que sai desse casal, gente? Se você não sabe o que o seu macho porta, parte do princípio que as cores vão sair tudo igual a ele. Tá bom? O sangue do macho que manda ele. Então, se você não sabe o que o seu macho porta, parte aí do princípio que todos os filhotes vão sair igual a ele. Olha só que casal bonito. Aqui eu tenho um macho, cara branca silvestre. Ou cara branca cinza, como todo mundo fala. E uma fêmea pérola canela. Olha aí. Desse casal, gente, por que eu falo pra vocês seguirem a cor do macho? Porque essa fêmea é uma mutação do sexo ligado. Ela tem o canela e tem o pérola. Se o macho não portar canela e não portar pérola, não vai nascer nem canela nem pérola. Nasce tudo cinza igual a ele. Certo? Aqui em cima eu tenho um casal, a fêmea é arlequim cinza e o macho é albino. Como a fêmea não é nenhuma mutação do sexo ligado, nasce tanto o cinza arlequim quanto o albino. E se o macho portar canela, ainda nasce canela. Se o macho portar pérola, nasce pérola. Mas pra isso você tem que saber o que o macho porta. Então vamos aqui, outra mutação do sexo ligado. A mutação do sexo ligado aqui no caso é a fêmea. Lutino é uma mutação do sexo ligado. Qual seria o filhote desse casal, gente? Vamos supor que eu não sei o que o macho porta. Só vai nascer cinza, tá? Então parte aí do princípio que a cor que vai nascer é sempre a cor do pai. Esse aqui. A fêmea é o marlequim cinza pérola. Parta do princípio que só vai nascer cinza. Aqui, gente, o macho é esse albino e a fêmea é a cinza. Como a fêmea não é a mutação do sexo ligado, tá? Aqui vai nascer tanto cinza quanto albino. Porque é o macho que é na cor, entendeu? Na cor do sexo ligado, por exemplo. Aqui. Opa. Eu tenho um macho canela, arlequim, e uma fêmea cinza canela, tá? Aqui no caso, como o pai que é na cor do sexo ligado, sexo ligado, vou repetir, seria o canela, o lutino, o albino, o pérola, e se eu não me engano é só. Então como o macho aqui é na cor do sexo ligado, nasce tanto canela quanto cinza. Se fosse ao contrário, só nasceria o cinza, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um macho arlequim cinza e uma fêmea albina. Como ela que tá na cor do sexo ligado, parta do princípio que só vai nascer arlequim cinza, certo? Então esses aqui são exemplos que eu usei. Agora eu vou te falar como saber se o macho porta alguma coisa. Pra você saber se o seu macho porta alguma coisa no sangue, o que ele carrega no sangue, não tem exame de DNA, não tem exame de sangue, não tem exame de pena, não tem exame de nada que descubra isso. O que você vai ter que fazer? Reproduzir o seu casal, tá bom? Mas sempre que você for montar um casal, por exemplo, você quer filhotes albinos, compra um macho albino. Você quer filhotes canelas, compra um macho canela. Você quer filhote pérola, compra um macho pérola. No caso, filhote, né? Porque o macho, depois da muda de pena, ele perde o perolado. Entendeu? Você quer filhotes lutinos, compre um macho lutino. Agora, vamos supor aí que você já comprou um casal, você não tinha assistido esse vídeo antes, e você quer saber o que o seu macho carrega. Você vai ter que reproduzir esse casal, pelo menos duas posturas seguidas, tá bom? De duas a três posturas seguidas, vai sair aí tudo que o seu macho carrega no sangue. Agora eu vou falar sobre os meus casais, os filhotes que nascem desses casais. Aqui em cima eu tenho um macho albino e uma fêmea orlequim cinza. Como ele tem a mutação do sexo ligado, nasce albino, fêmea, tá bom? E os outros filhotes nascem orlequim cinza, tanto macho quanto fêmea. Esse casal aqui, o meu macho, ele porta o canela e porta o pérola. Então, desse casal aqui, por que o macho porta isso? Nasce cinza, nasce cinza pérola, nasce canela e nasce canela pérola, tá? Esse meu casal aqui, o macho porta canela, ele não porta lutino. Então, desse meu casal aqui, nasce tanto silvestre cinza, como também nasce silvestre canela, mas não nasce lutino. Esse meu casal aqui, a fêmea saiu, ela é uma orlequim pérola, tá vendo? Desse meu casal aqui, o meu macho porta orlequim. Então, desse casal nasce tanto silvestre, assim, igual ele, cinza, como também nasce o orlequim cinza. Ele não porta nem o canela, nem o pérola, nem o lutino. Daqui nascem essas cores aí. Aqui, o meu macho, ele é albino com uma fêmea cinza. E é um casal auto-sexado, tá? Porque ela é uma fêmea, além de cinza, ela é comum. Então, aqui só vai nascer filhote albino, fêmea, e cara branca, cinza, assim, macho. Aqui, com o meu macho canela e a minha fêmea cinza, vão nascer fêmeas canelas, tá? Mutação ligada ao sexo. E tanto macho quanto fêmea, orlequim cinza. Nesse caso aqui, o meu macho, ele é orlequim cinza, portador de albino e portador de pérola, tá? Então, nesse casal, nasce albino, tanto macho quanto fêmea, porque é a fêmea albina, mas o macho só nasce porque o macho carrega, tá? Não adianta só a fêmea ser, o macho tem que carregar. Nasce albino, tanto macho quanto fêmea, e nasce arlequins cinzas, tanto macho quanto fêmea, e arlequim pérola, fêmea. Espero que o vídeo aí tenha ajudado vocês. Eu tô recebendo muita dúvida com relação a isso, tá? E por hoje é só. Não esquece aí de curtir o nosso vídeo, caso você ainda não tenha curtido, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber as próximas notificações, e segue a gente lá no Instagram, Instagram, arroba berçário das aves. Lá cai muito mais coisa do que aqui. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma